corte a cebola, coloque na água gelada e reserve azeite, vinagre, alho picado, orégano, pimenta calabresa, sal, mexa tudo azeite na frigideira, grão de bico já cozido, deixe grelhar tomate cereja, pepino, cebola roxa, grão de bico grelhado, salsinho, nosso molho, mexa tudo e tá pronta essa salada de grão de bico que fica perfeita